Roberto, eu ouvi falar sobre um novo auxílio emergencial, o auxílio emergencial permanente, cancelamento do Bolsa Família, do Seguro Defeso, como isso vai acontecer? Já está valendo? Como que é esse procedimento? Fala pra mim, vou falar pra você nesse vídeo o que está acontecendo em relação a este assunto. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber em primeira mão as notícias sobre direitos dos trabalhadores, dos aposentados e agora também em relação ao auxílio emergencial, fundo de garantia, aqui no canal do professor Roberto Conceição. E faz um favor, com muito amor nas minhas palavras, dê aquele super joinha, aquele super like, para ajudar a manutenção deste canal. Bom, muitos comentários, muita gente comentando em relação à prorrogação do auxílio emergencial, o novo auxílio emergencial. Bom, eu fiz uma pesquisa, nós trazemos aqui sempre notícias atualizadas, somos totalmente contra a desinformação, fake news, canal sério, e aí eu fui direto na fonte, na Câmara dos Deputados Federais. Nós temos aí um projeto de lei muito importante, e nós temos que, sobretudo, monitorar, e se for o caso, claro, vai precisar muito da ajuda de vocês, cobrar sim o seu deputado federal, para que, assim que for colocado em votação esse projeto de lei, o seu deputado, claro, possa votar a favor, é claro, para ajudar a sociedade neste momento de crise. Bom, o projeto de lei, gente, é o projeto de autoria do Eduardo da Fonte, deputado Eduardo da Fonte, um projeto B, que eu achei um projeto interessante, até por conta do momento que nós estamos passando, projeto de lei 3023, grave esse número, projeto de lei 3023 de 2020. Então, a notícia foi publicada no dia 3 de 6 de 2020, às 13h30, proposta cria renda permanente de R$ 600,00 para pessoas em situação de vulnerabilidade. A proposta do deputado, é um projeto de lei que vai ser colocado em votação, a proposta do deputado é o seguinte, é unir quatro programas já existentes. O programa de erradicação do trabalho infantil, o seguro defeso, o Bolsa Família, muito importante, o Bolsa Família e o Bolsa Verde. Então, a ideia de unir quatro programas e ter um programa permanente para as pessoas mais vulneráveis. Então, o Eduardo Fonte, ele disse o seguinte, é a possibilidade de que o povo tenha condições de atender às suas necessidades básicas. O projeto de lei 3023 cria programa, este é o nome, Programa de Renda Básica Brasileira, destinado às ações de transferências peculiárias para da União, claro, para o cidadão brasileiro. O objetivo é tornar permanente o auxílio de R$ 600,00, projeto de lei. Auxílio de R$ 600,00, criado para mitigar os efeitos da crise que nós estamos passando agora. O Congresso reconheceu o estado de calamidade pública. Então, com esse reconhecimento, claro, o governo tem como obrigação ajudar a auxiliar, principalmente aqueles mais vulneráveis. O projeto de lei tem o seguinte objetivo, como eu já disse, unir os programas de erradicação do trabalho infantil, a Lei nº 8.742, o seguro defesa, a Lei nº 10.779, Bolsa Família, que é a Lei nº 10.836 e o Bolsa Verde, que é a Lei nº 12.512. E o valor seria corrigido pelo INPC, ok? Quais seriam os requisitos para as pessoas participarem desse programa? Seriam basicamente os mesmos requisitos do auxílio emergencial. Ser maior de 18 anos, salvo a mãe adolescente, não ser titular de outro benefício da Previdência ou assistência de transferência de renda ou seguro-desemprego, renda familiar mensal de até meio salário mínimo, renda total da família de até três salários mínimos e não ter recebido no ano anterior acima do limite de isenção do imposto de renda. A pessoa também não poderá ter emprego formal, a CLT, o vínculo de emprego, ou ainda não pode ter vínculo com o agente público, ok? Então, basicamente, os mesmos requisitos. Claro, vai ter que ter o cadastro no Cade Único, normalmente. Roberto, e como que vai funcionar esse projeto? Como que vai ser o financiamento? Por exemplo, o projeto de lei 3023 determina ainda diferentes fontes para o financiamento do programa. O aumento da contribuição social sobre o lucro. Então, tem algumas regrinhas, porque quando se cria um programa, tem que ter fonte de renda. Então, dentro do projeto de lei 3023, o deputado já colocou ali com a sua equipe, é claro, já a fonte de renda para que possa manter um programa. É um programa audacioso, é um programa de um vulto grande, um grande porte, mas vamos ver o que os deputados, a Câmara, vão entender em relação a isso. Eu entendo, sim, que tem que ter um programa um pouco mais forte, principalmente nesse momento de crise. Após os 600 reais, não se pode ter apenas mais uma parcela de 200, 300 reais. Não vai resolver o problema. Tem que ter algo um pouco mais robusto para que possa esperar a economia girar, virar. Só então, depois, mais para frente, viria. Vamos analisar como ficaria. Mas, nesse momento, é necessário, sim, um projeto um pouco mais robusto. Inclusive, no meu entendimento, ainda que não fosse esse valor, mas um projeto diferenciado, um projeto mais forte para atender as necessidades básicas das pessoas. Parabéns ao deputado Eduardo da Fonte. Vou deixar o link aqui para você analisar essa matéria na íntegra. E eu quero saber de você. O que você acha? Sobre esse projeto de lei. Você acha interessante? Você é a favor? É contra? O que você pensa sobre isso? Coloca nos seus comentários aqui. Por gentileza, eu preciso que você me ajude a manter esse canal com os seus comentários e trazendo aqui para nós o que você pensa sobre esse tema. Ok? Então, essa foi a notícia que ventilou aí nas redes sociais. Eu tenho aqui o meu compromisso com você. É um projeto de lei. Precisa passar pela Câmara, precisa passar pelo Senado, precisa da sanção do presidente. Existe um processo condicional, um processo para aprovação desse projeto de lei. Não é algo simples, mas é algo possível. Se você concorda com isso, cobre o seu deputado federal para que vote a favor. Depois cobre o seu senador. E vamos que vamos. Que Deus nos abençoe. Um ótimo dia. Fique na paz. Fique na paz.